Rapaz, eu estou aqui no meu lazer e nesse momento eu estou pensando o seguinte. Vocês, classe trabalhadora desse país, todos agricultores desse norte e nordeste nosso e de todo o Brasil. Quem produz mais hoje em dia é o pequeno agricultor, o agricultor familiar. Se o agricultor familiar produz bastante, eu só não entendo com essa reforma que estão fazendo lá em Brasília, que é prejudicar os trabalhadores, o trabalhador do fundo rural, o trabalhador que ganha um salário mínimo, porque esse país, um preso, gasta de R$ 1.500 a R$ 1.600,00, um preso na cadeia. Nós bancamos isso aí. Se nós bancamos isso aí, como é que um salário mínimo de R$ 1.000,00, não chega nem R$ 1.000,00. Tem pai de família que paga aluguel, paga água, paga luz, roupa, remédio e comida. O cara mata, estrupa e rouba e está lá e quando é preso, quando é preso, e quando é solto, ganha um salário mínimo. Agora, por que eu não sei, ele recebe esse bolsa presídio, eu não entendo. Faço uma pergunta ao senhor Bolsonaro. Bolsonaro, você já pensou se esse país nosso, o agricultor, que você está mexendo na aposentadoria dele, como é que vai ficar daqui mais um tempo, se eles pararem de trabalhar, for plantar só para eles mesmos comer, porque o pequeno agricultor é quem enche as nossas barrigas na cidade grande e nas nossas capitais. Ou eu estou errado? Agora, o rico está rindo à toa que você não está mexendo no salário do rico, não. O Datena está defendendo você demais, muitos aí, é claro, o Datena ganha um milhão em brabral, né? Então, para ele, tanto faz, ele não está mexendo, o salário dele está normal, está de boa. Eu sou o Datena, nós vários, vários ricos, milionários, e nós estamos dominados, felizmente, por seis milhões de ricos nesse país, que é um rico da hipocrisia, da pouca vergonha. Vocês estão pensando que o rico está ligando para essa reforma? Está pouco se lixando. Bolsonaro, não faz isso, que o agricultor e as pessoas, principalmente quem trabalha autônomo, ele trabalhou, ele faz de tudo na vida para arrumar o ganha-pão. E vocês vêm me dizer que essa reforma tem que fazer. Cobre as empresas que estão devendo, Bolsonaro, que tem muitas empresas nesse país devendo milhões e bilhões e bilhões de reais. Cobre as empresas que eu tenho certeza que isso vai dar para sair o Brasil. da miséria. Está dado o meu recado, o Milton Rocha.